Música 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 Aleluya Música Música Amém. 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 Vamos na predicação, hein? El Betesar. Deus te bendiga. Uma pequena igreja. Olha como cantam a Deus. Latinoamérica. Cantam a Deus assim. Glória a Deus. Aleluia. Amen. Olha, uma pequena igreja. De um pastor. Eu venho a Cape Town. Uma pequena igreja. Olha como adoram a Deus. Olha como adoram a presidência do interplanetário. Aleluia. O mercador foi bem. Hoje, eu acho que não é a graça de Deus. Glória a 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 Deus. A CIDADE NO BRASIL